Hum, aqui declaro esse verso, pra você que é o melhor pai do universo, e sabe o que eu vou te dar nesse dia? Um iPhone da Casas Bahia! E pra provar que eu sou um filho incrível, aproveitei o pagamento acessível. É com imensa alegria no coração que ofereço você esse presentão! E aí, você acha que meu pai vai gostar? Amigo, ele vai adorar o iPhone. Não precisa nem de poesia. Venha pra Casas Bahia e encontre o iPhone pro seu pai.